Móveis Caponraso Gente, é a hora de comprar sofá Com certeza E o lugar certo é na Móveis Caponraso do Pinheirinho Sabe por quê? Olha, eles estão parcelando toda a linha estofada em até 12 vezes Olha, não é facilidade? Quer um exemplo? Imagina você com estofado, gente, de couro Isso mesmo, é couro verdadeiro na sua casa? Couro mesmo, com certeza E o preço show de bola Fala, Cléo 12 de R$249 R$249 na parcela pra você ter um estofado de couro na sua casa Só que tem muito mais Vem conferir, você já conhece a Cléo, a gerente da loja Tudo isso aqui no Pinheirinho, Cléo Na Winston Churchill, R$23,90 Telefone também R$3019-7989 É móveis Caponraso É isso aí, gente Vem, vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau